Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei NubeGames falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo, só que hoje é um vídeo especial que é o unboxing do teclado e mouse gamer da RedDragon, o famoso cobra que vocês vivem falando cobra cobra e eu nunca fui de ter mouse e teclado gamer que eu sempre achei isso aí frescura né mas eu vou testar aqui pra ver se muda de fato, que eu sempre joguei FPS, sempre matei a maioria de quem joga quem tá na partida com mouse vagabundo que eu já mostrei pra vocês multilaser aqui de 10 reais, o mouse aqui que eu roubei quando era menor, tá aqui até hoje então eu nunca tive esse negócio de mouse, teclado gamer, então eu vou testar pra ver se de fato muda alguma coisa mas primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, tá aqui, deixa eu pegar a faca, tirar isso aqui não sei se tirar aqui perde a garantia, não sei, tentar tirar isso aqui sem... é, não vai sair né vai ter que secar a faca mesmo, tirar né, ok ó, se o mouse de 10 reais dura, o gamer tem que durar né, o gamer é caro pô aí você deve estar se perguntando, pô, quanto tu pagou nisso aí? cara, não foi caro não, cara, foi menos de 200 reais teclado, é, teclado, é, esse aqui é o mouse, o teclado, o teclado não, o mouse é bom hein é RedDragon, como é que é essa porra aqui? e aí, e aí, e aí rapaz e aí mano, essa caixa aqui, ah, tem outro lado, pô, eu burro pra caralho, tem outro lado que eu tava tentando abrir só de um lado e tem outro rapaz, aí caralho caralho o bagulho é sério isso aqui ó, tá aqui ó é um mouse bonito, tá, obviamente ele tem LED e quando eu botar ele aqui eu vou, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica conectado né caralho, arrebentou até a pele da minha mão, cê é louco aqui ó, o teclado é bonito, ele tá desligado, obviamente ele não vai acender né mas, tá vendo que ele tem 3 botão aqui ó pra que serve, eu não sei, deve ser pra, deve ser não, é pra ajustar a sensibilidade né digamos que é um atalho a rolinha aqui ó, pegou mal esse nome mas enfim, a rolinha do mouse é gostosinho de deslizar ó tem dois botões aqui na lateral, acho que é padrão em mouse gamer né nunca fui de ter isso mas o mouse é bonito cara eu vou ligar ele aqui no final do vídeo aí vocês veem como é que fica, beleza galera? mas é um mouse maneiro, eu testei lá eu gostei mano cheiro de novo gostosinho enfim, agora vai vir a hora divertida né que é o teclado gamer também, que é da Red Dragon tá aqui ó caixa tá aqui ó pra vocês, eu não tenho muito espaço pra fazer um box aqui no meu quarto galera mas é exatamente isso ó caixa maneiro e tinha um desse aqui que não tinha número né eu peguei e não entendi porque o de número é mais barato do que sem número né tecla que eu tô falando né e é o teclado mecânico tá é teclado mecânico nunca, só tive teclado normal vagabundo né o mecânico eu vou ver qual é dele aqui e eu falo pra vocês deixa eu ver aqui como é que abre isso aqui que eu mando pra fazer um box aqui no canal o barulho é triste que eu não tenho prática pra fazer esses bagulho toma aí ó, já rasguei a caixa carai vai é bruto mas eu já cortei aqui meu filho ah é ah nossa cara o bagulho era o bagulho era só puxar isso aqui ó e eu todo ogro aí vocês devem ter às vezes aparecem uns frescos né que falam ai que dó na caixa que dó de não sei o que tem essas frescuras não ok ué ah não a caixa vira pra cá ó carai maneiro hoje eu tô como cê é louco deixa eu pegar aqui ó carai bicho faz barulho hein o bicho faz barulho tampar aqui aí vem aqui esses plastiquinho gostosinho né esse plástico aqui é bom cara tô vendo que faz barulhão mano faz barulhão ó caralho mano o barulho do teclado é como deixa eu mostrar aqui pra vocês teclado maneiro lógico que quando ligar ele vai ficar melhor né tá teclado aqui aqui ó tem assim tipo um W né isso aqui ó maneiro ó maneiro ó lá aí aqui na frente tá escrito Red Dragon aqui ó da hora mas mano ó o barulho cara isso aqui pô o barulhão vai ficar como aí tá aqui USB pra encaixar cara teclado bonito cara eu tô acostumado com teclado vagabundo mas olha aqui isso aqui na madrugada deve ser igual tiro filho igual granada vai ser mó barulhão então galera comenta o que vocês acham aí eu vou deixar aí no final do vídeo vou conectar agora vocês vão ver aí no final do vídeo como ficou aí eu tiro minha conclusão do que que eu achei vou entrar numa partida aqui vou jogar aqui um pouquinho eu vou tirar minha conclusão beleza então não esquece de se inscrever no canal deixar o like aí vídeo todo dia compartilha o vídeo beleza galera quem quiser comprar eu vou deixar minha resposta final no final do vídeo é isso aí até o próximo vídeo valeu voltei rapaziada olha como é que ficou ficou maneiro tem como tocar as cores pelo software do teclado né que ele muda de cor o mouse vive mudando de cor é maneiro eu vou apagar a luz aqui só que tem um problema galera o problema é que quando você aperta a tecla o som é muito alto se você aí mora com os pais ou sei lá você não tem muita privacidade se você ficar jogando isso aqui de madrugada é igual barulho de tiro chega longe o som então vou apagar a luz aqui pra mostrar como é que fica beleza galera aí aí ó ficou maneiro eu nunca fude ter mouse e teclado gamer tá eu experimentei aqui eu gostei mas tem diferença pouca tem pouca diferença o bom que eu gostei aqui que eu posso posso mexer na sensibilidade pelos botões do mouse né que isso já é um adianto um atalho porque sei lá na configuração ficar configurando é um saco e aqui meio que já tem um atalho a câmera não tá focando muito bem mas é isso galera comenta o que acharam vou ficando por aqui é isso aí até o próximo vídeo valeu tchau tchau tchau